Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o VoteCast. O meu nome é Vinícius Coelho e estamos aqui toda semana, claro, sempre com um programa novinho pra você. E junto comigo, Otávio Augusto. E aí, Otávio, beleza? Beleza, Vinícius. Vote pra todo mundo. É isso aí. No programa de hoje temos ela, que já é uma velha conhecida aqui do VoteCast, Mariana Tereza. Ela que é analista de marketing da FMX. Tudo bem, Mari? Oi, tudo bem. Tudo bem, pessoal? Espero que seja tudo bem com todos também. Beleza, Mari. E também temos aqui o Guilherme Oquida, ele que já é um conhecido do VoteCast, que também tem um podcast, que é o Podvest. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Vinícius. Otávio. Todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado de novo pelo convite. Prazer sempre ajudar vocês. E espero contribuir bastante. Com certeza. E no programa de hoje vamos falar de um tema muito importante, né? Que está em alta aí, né, Otávio? Sim, sim. É, que é um possível colapso na área de TI. E trouxemos aqui a Mariana e o Guilherme pra falar sobre, né? Eles têm aí entendimento de causa e vamos explanar sobre esse assunto. Muito importante, né, Otávio? Muito. É, a gente ficou muito impactado aqui com a matéria, que inclusive foi a Mariana que sugeriu, do Canaltech, diz que vai ter um colapso na área de TI por falta de gente. Cara, olha que coisa, velho. Por falta de pessoas capacitadas pra desenvolver essa área, né? Então, a Mariana sugeriu aí, e a gente o mais breve possível aí tentou colocar nas nossas gravações aqui pra debater um assunto que, poxa, o Brasil é o 14º país no mundo em taxa de desemprego, né? Bateu esse infeliz recorde aí esse ano, né? São mais ou menos 14 milhões de desempregados até fevereiro desse ano. E o ano passado foi a queda do PIB recorde aí de menos 4,1, né? E então, quer dizer, a gente tem uma situação de desemprego altíssima, né? Que nunca foi lá essas coisas, né? Mas hoje é pior ainda, né? Isso, é bem gritante, né? Não é um problema por conta da pandemia, mas a pandemia agravou esse problema. Pois é. A área de TI, que tinha um déficit de 100 mil vagas em 2018, pulou pra mais de 200 mil vagas em 2021. Dobrou essa carência aí, né, cara? E parece que a Mariana ainda tem mais informações sobre isso. E o negócio pós-pandemia vai ter tanta vaga, mas vai ter tanta vaga em aberto que vai entrar em colapso. Não vai ter gente pra tocar tudo isso daí. Cara, que ironia, né? Que ironia, é verdade. É uma ironia, cara. Que coisa absurda, que coisa absurda. Então, por isso que a gente convidou aí a Mari e o Gui pra estar conosco, porque eles já são impactados por esse problema. Diretamente com isso, né? Já estão sendo impactados. Então, Mari, fala aí pra gente aí da sua experiência, do que você tá passando lá na FMX. A gente já passava um cenário difícil aqui no interior, né, do São Paulo. Antes, porque a gente tinha um déficit de profissionais já prontos pra trabalhar com tecnologia. Mas, assim, de uns anos pra cá vieram muitas faculdades. Inclusive, a gente tem aqui em Aracatuba a faculdade do estado de São Paulo, que é a FATEC. Que tem a Instituto Federal em Birigui. E vieram várias particulares. O Salesiano Toledo sempre tiveram excelentes cursos de tecnologia. Então, nós viramos um polo tecnológico na região. Que foi fantástico. Supriu muito a quantidade de estudantes, né? Então, esses profissionais começaram a se aperfeiçoar e atenderam a demanda da região por bastante tempo. Só que agora, com a pandemia, vieram, assim, algumas necessidades de inovação. Da própria transformação digital, que já era esperada pra acontecer nessa década, pra esse período próximo agora, ela antecipou. Porque as empresas precisaram se digitalizar, né? E elas não tinham o conhecimento, a mão de obra interna. Elas precisaram terceirizar, precisaram contratar experientes no mercado. E simplesmente não estão encontrando, não estão conseguindo suprir essa demanda, né? Então, hoje a gente tem essa dificuldade de contratar pessoas que são experientes. Uma outra coisa que dificultou muito pra gente também. Os nossos profissionais de Arasatuba, eles estavam muito limitados a trabalhar em empresas de Arasatuba. Principalmente quem era, tava estudando ainda. Então, a pessoa não tem a possibilidade de ir morar fora. Ela tava estudando, ela tinha que esperar o tempo da faculdade acabar e tal, né? Sim. Então, aquele nível ali de júnior até analista, né? Eles permaneciam em Arasatuba, morando em Arasatuba, fazendo toda a carreira em Arasatuba. Agora que eles podem trabalhar remotamente, do quarto deles, eles podem trabalhar pra qualquer empresa do mundo. Então, além da dificuldade que a gente tinha antes em contratar pessoas pra suprir a expansão da empresa, a gente tá tendo que contratar pessoas pra substituição por conta dessa perda de profissionais que vão buscar alternativas maiores também. Sim, Carlos. Esses dois problemas agora, a gente tem a dificuldade de expansão da empresa por conta dos clientes estarem necessitando da mão de obra e a gente não encontrar no mercado, como também estamos perdendo profissionais. E isso a gente não passava até antes da pandemia. Não era um problema pra nós, né? Era muito difícil a gente perder um profissional. Agora não. E não é nenhum problema com a empresa, entendeu? É o mercado, né? É o mercado que se aqueceu no mundo inteiro e é uma realidade no mundo inteiro. A gente realmente não consegue cobrir todas as ofertas da pessoa ficar, porque até o RH me relatou algumas estatísticas também pra essa... De que o salário da área de tecnologia triplicou. Caramba, meu Deus do céu. Triplicou. Caramba. E eu não consigo repassar isso pro cliente e falar, olha, porque agora o valor hora é três vezes mais caro. Sim, sim. Porque a mão de obra do TI é o próprio serviço, né? É a hora homem que a gente fala, né? Eu cobro do cliente a hora trabalhada, então eu tenho uma previsão, eu vendo um contrato às vezes pra seis meses, pra um ano, né? Um projeto, então eu já fechei, já fixei o valor do contrato lá um ano atrás, né? Sim. A gente fecha isso anualmente e tal. Então eu não tava esperando, né? Nenhum cliente vai aceitar isso também. Porque os negócios dos nossos clientes foram impactados com a pandemia. Eles não podem também sair por aí falando, ah não, tudo bem, pode aumentar três vezes, né? É, isso. É porque toda crise, né? Tem uma galera que, querendo ou não, né? Concorde ou não, tira benefício da crise. E a crise, ela é uma crise porque ela prejudica a maioria do mercado, mas tem um lado do mercado que sempre toma benefício daquela crise, né? Então, a partir do momento que você tem contrato com uma outra empresa que tá sofrendo já pra pagar o compromisso feito, como é que você vai reajustar alguma coisa? Ah, não tem como, né, cara? Acaba sendo um efeito bola de neve, né? Também um afeta o outro e vai afetando. E uma coisa, Mário, que eu achei interessante também, que eu até ia comentar, que como a linguagem de programação é universal, né? É, como você falou, a pessoa pode ir trabalhar da casa dela pra uma empresa dos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou no Japão, enfim, em qualquer lugar do mundo. E é muito difícil também competir com a crise que a gente enfrentou com o dólar ou o euro, por exemplo. Imagina você oferecer um salário em dólar, por exemplo. É muito difícil competir com isso, né? Verdade. É, tem como, né, cara? As empresas internacionais têm mais condição de se manter, né, por causa disso. Nesse mercado, bom, eu desconheço, eu gosto tudo de acompanhar assim, mas não é minha área. Existe muito freelance? Existe, muitos. Tem como ser freelance em TI, em programação? Exatamente. É um mercado que permite esse tipo de mão de obra. Você pode trabalhar por um projeto somente, né? Você pode trabalhar pra vários clientes ao mesmo tempo. Então é bem flexível, sim, o modelo de contratação da tecnologia. Aí fica mais difícil ainda. Aí fica mais difícil ainda. Fica mais difícil. Nossa. Porque na minha área aqui de publicidade e propaganda, né? É. Na verdade, existe grandes agências, mega agências, e existe pequenas agências. Não tem a intermediária, as medianas. Porque a galera não consegue contratar. Não tem como você... Ser médio. É, ser médio. Ou você é gigante, ou você trabalha sozinho por conta, né? Ou tem uma pequena agência. Então, é... E é muito por esse mercado de freelance, porque é um atrativo, né? Os freelancers, eles se especializaram em várias áreas, são multitarefas, né? Exato. Então, eles conseguem suprir a necessidade de negócios menores também, em várias funções ali da agência. É complicado mesmo. E, Mari, na sua visão, assim, você falou até, comentou, que o salário triplicou do técnico de informação. Por que você acha que ainda não tem um olhar do cara que está buscando emprego, do cara que está prestando um vestibular, de olhar para essa área de TI, de olhar para tecnologia de programação? Então, interessantíssimo isso, viu, Gui? E é aí que você vai ajudar a galera que está no ensino médio, que está pensando numa profissão. Esse é o grande diferencial que a FMX já atua, né? Para tentar suprir essa necessidade do mercado. E é a esperança, realmente, de suprir a necessidade. Que é, justamente, levar a informação de como é o mercado de trabalho, de tecnologia, para o ensino médio. A informação, o contexto, né? Qual a possibilidade de carreira, ganhos e tudo mais. Para que eles tenham o olhar. Eu não sei se lá no ensino médio, eles não têm muito acesso a esse tipo de informação. Acabam, no Brasil, né? Principalmente, que a gente não tem grandes incentivos à inovação, à tecnologia. Eles não conhecem a carreira de tecnologia. Então, eles acabam pensando numa carreira um pouco mais limitada. Sem grandes expectativas de crescimento, talvez, né? E acabam indo para aquelas mais tradicionais. Eu acredito que seja esse um dos motivos, tá? O maior motivo. Não sei se você que lida com isso pode contar até melhor para a gente. Então, a experiência que eu tive no colegial mostrou muito isso que você falou, né? A gente tem pouca informação. Hoje, a gente tem cargos de altíssimo nível de empresas, como o CTO, por exemplo. Que é um técnico ali que está à frente da tecnologia da empresa. Quando um cara vai fazer um investimento, às vezes, em alguma startup, ele olha muito para o CTO hoje. Hoje, a gente tem muita dificuldade de achar CTOs bons, assim, no Brasil. E tem muita oportunidade. Eu acho estranho que a gente não tenha esse conhecimento no ensino médio. Eu acho que é uma carreira que pode ter ganhos de reconhecimento, de salário, de oportunidade, muito grande. Ainda mais agora, que a gente estava falando, né? Dobrou as vagas, triplicou os salários. São números que dificilmente... Eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer em alguma profissão. Então, eu acho que as pessoas faltam também um olhar para as empresas. Hoje, os investidores estão olhando muito para a tecnologia. Sempre buscando mais tecnologia. E eu passei por isso, né? Eu estou no empreendimento com um amigo meu da faculdade. A gente é sócio de um negócio que a gente está tirando do papel. O nosso grande buraco, assim, é a tecnologia. Porque a gente faz administração. Então, trazer um cara técnico, mesmo o cara que está em formação, que vai crescer com a gente, a gente também está na faculdade, é muito difícil. Hoje, no mercado de trabalho, está muito difícil, né? Tem alguma solução, assim, que você vê a curto prazo da gente resolver esse problema? É só levando mais informação mesmo ou tem mais alguma outra coisa? É, a gente identificou essa necessidade do mercado, né? Na verdade, já tem uns oito anos. Foi quando a FMX começou o trabalho, né? Há oito anos atrás. Justamente em oferecer essa mão de obra para o mercado, que não é exatamente só aquela de programação, mas sim aquela de sustentação em tecnologia. Então, hoje, as empresas não precisam mais ter o setor de tecnologia, ter o seu próprio gerente, ter o seu próprio diretor, ter todo aquele pessoal de infra, né? Tudo isso hoje pode ser terceirizado. A FMX se especializou em prestar serviços para fazer a sustentação dos sistemas, rede. A gente tem alguns parceiros também. Obviamente, a gente não conseguiria trabalhar com todas as áreas, ter os especialistas, né? Em todas as áreas, porque elas são diferentes. Tem gente que trabalha só com segurança, tem gente que trabalha com parte mais de hardware, né? Então, a gente tem alguns parceiros que, juntos, a gente entrega para o cliente toda a solução de tecnologia. Então, essa dificuldade de encontrar profissionais de tecnologia para trabalhar no seu negócio, já é uma solução que a FMX resolve. Você fica focado no que é o seu negócio, que a gente chama de core do negócio, né? Você não precisa se preocupar com tecnologia. Quem vai resolver seus problemas de tecnologia é a FMX. Então, esse já resolve aí, né? Agora, como é que a FMX consegue os profissionais para continuar crescendo e atendendo as demandas que virão, né? A gente tem, dentro da FMX, um sistema de formação de profissionais, né? A gente era um pouco mais tímido nisso, né? Mas, desde o começo, a gente fazia isso já. Contratava estagiários, às vezes, até do segundo ano de faculdade, do primeiro para o segundo, dependendo se aquele... Se ele já tinha um curso técnico e já tinha uma capacidade, entra bem novinho. Começa a fazer a formação junto com a área que está desenvolvendo, que está testando, que está homologando. Ele vê todo o processo de desenvolvimento do sistema. Esses meninos terminam a faculdade trabalhando, prontos para enfrentar o mercado, né? Esse já era um diferencial da FMX. Esse ano, como teve esse boom de vagas e tudo mais, a gente montou uma faculdade, praticamente, dentro da FMX mesmo. Um dos sócios, que é o Fábio, que representa, inclusive, a letra F da FMX, né? São três sócios. O Fábio era o CTO, cuidava de toda a operação da empresa. Ele teve que se deslocar para a área de formação. Como ele conhece muito, ele tem muita expertise na área da tecnologia, então, ele seria, realmente, a pessoa para transmitir o conhecimento. E é o histórico do que a gente tem, né? Todas as dores dos nossos clientes, tudo que o mercado enfrenta, ele conhece muito da necessidade do mercado. Então, ele está indo, hoje, se dedicar exclusivamente a informação de profissionais e todos os dias tem cursos. Hora de uma tecnologia, hora de outra, né? A gente também busca entender do mercado qual é a tendência, o que os clientes estão precisando para elevar os seus negócios. E a gente também busca esse conhecimento, se aperfeiçoar, para atender o mercado. É muito dinâmico. E, em paralelo com esse trabalho de formação, a gente tem a gestão da inovação também dentro da FMX, que é feita por um gerente de inovação, que fica atento ao que o mercado está precisando. Então, olha o tanto de coisa que é necessário para atender essa demanda, né? Na matéria que diz que TI e inovação vão ser prejudicados, e mais, tem uma pesquisa na matéria que traz o detalhamento, e a matéria vai estar linkada no nosso episódio. A maioria dos empresários entrevistados, investidores anjos, estão só esperando a pandemia acabar para investir mais. Ou seja, se você já tem um problema agora, conforme aumentar o investimento... Vai aumentando? Isso! Aumenta o problema! Vai aumentar o problema! Que coisa, cara! O mercado é interessante. Eu estava lendo aqui, revisando antes da gente começar, né? Abre-se uma oportunidade aí, quem tem uma grana, né? Sim, sim. E, com certeza, o conhecimento também, de investir em cursos técnicos. Talvez não cursos bachareis ou cursos superiores, mas em cursos profissionalizantes, né? Onde o registro é mais tranquilo ali de ser feito. É uma forma de incentivo, né, cara? Que, assim, pelo jeito que dá para se notar, como não teve incentivo nessa área, acaba tendo uma carência pela falta de interesse da galera. É, além de também... Não conhece também, talvez, né? Além de... Tem que apresentar isso para eles. Ó, isso aqui é isso aqui. Isso. De repente, né? E agora falando como pai aqui, que a minha filha que acabou o colegial agora, eu ficava de cara, eu ficava impressionado com aquelas crianças. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro. Eu falo, gente, gente, vocês estão em 2020. O que é isso? Pois é, pois é. Se sou eu, eu estava... É que, assim, eu tentei ser programador, mas as artes visuais me ganharam o meu coração, sabe? É, tá vendo? Então, quando eu era mais jovem, estava nessa etapa da vida, eu tentei ali uma programação, mas eu não curti. E eu curtia muito mais os programas visuais, né? Muito mais a parte gráfica, assim, e achava maneiro imprimir e dobrar a capinha do CD e encaixar. Tipo, pô, eu fiz no computador e encaixa aqui. Legal, né? Então, eu entrei nessa área por afinidade, né? Naquela época, muitos amigos e conhecidos assim, e já se falava, ó, isso daqui é do futuro, isso daqui pode apostar que vai ganhar dinheiro, e isso daqui vai dar certo, isso daqui... E hoje a gente tem essa carência. E tá aí, ó. Tá aí. Realmente foi o futuro, mas a galera não entendeu lá atrás. E tem essa falta. E não entende até hoje. E não entende, é verdade. Porque a galera do terceiro colegial lá, da minha filha... Nem sabe, né? Não, ficava falando, eu quero ser advogado, eu quero ser médico. Acho que no episódio que o Gui teve, né? O Gui participou com a gente no episódio 73, a gente falou disso, né? Isso, exatamente. Que a galera bate nas mesmas... Gente, tem engenheiro aí andando de Uber, e quer ser engenheiro, não menosprezando a engenharia, mas... Ou então, até o Gui citou no episódio, ele falou assim, de repente a pessoa quer ser médico, mas você vê na cara do peão que não tem aquela afinidade com a profissão. No jeitinho da madeira. Exato. Eu já vi gente que queria ser médico, tinha medo de sangue. Não dá, né? Aí não dá, né? Aí não tem como, né? Tem que ter uma afinidade com a profissão aí. Tem que ter, cara. Tem que ter. Mas eu tava vendo o que você falou, é as mesmices, cara. A gente tá sempre olhando direito, medicina, engenharia muito batido. E assim, engenharia, os caras têm tanta engenharia, tem tanta engenharia que, tipo assim, tem um leque tão grande de opção pra gente olhar e ter oportunidade de crescer como carreira. É o que a gente tava falando. Cara, eu não sei o que passa na cabeça do pessoal no terceiro colegial. Eu não devem achar que, tipo, mexer com informática é, tipo, dar aula pros idosos, mexer no computador. Isso, talvez, né? Alguma coisa assim, porque é um mundo tão amplo, dá pra fazer tanta coisa, e tanta coisa grande que impacta. A gente teve, eu tive a experiência agora, eu tô no INSPER, né? E, gente, eu tô participando da Liga de Empreendedores. A gente falou, na semana passada, a gente tem mentoria toda semana com uns caras muito fera. E um cara que a gente teve muito fera na semana passada foi o fundador do iFood, que se chama Patrick Seguist. Olha só, que legal. Cara, e ele falou um negócio que ele falou assim, 50% do iFood foi o CTO que fez. Então, assim, olha a importância que a gente tem em tecnologia, em um negócio tão grande que virou, e as pessoas, às vezes, não olham, não percebem, né? Então, é porque, assim, dentro da área da tecnologia, é necessário você ter um conhecimento lógico muito bom, porque dentro do sistema que você vai desenvolver, você tem que pensar todo o fluxo, desde a entrada ali do usuário, que vai fazer um cadastro. Então, vamos pensar no iFood, né? Você vai se cadastrar ali, vai baixar o aplicativo, vai ter um cardápio, você vai escolher o restaurante que você vai fazer o pedido e tudo mais. Tem todo um fluxo, a sequência. Aí você vai fazer o pagamento, aquele pedido vai ser enviado para o restaurante, depois vai tendo atualização dos estados, vai ter a entrega na sua casa e tal. É só você ter um conhecimento lógico do fluxo que tem que seguir o sistema. Alguém que conhece o mercado ali, né? Vai dar essa orientação ali para o técnico, mas isso é pura programação tecnológica. Pura. E o que acontece no dia a dia, né? Se a pessoa realmente não tiver essa noção do fluxo, em algum momento o sistema para, ele não dá continuidade. Então, você programa muito bem a parte do cadastro, funciona super bem, mas é a hora que você vai alincar com a questão do pagamento, a hora que o sistema vai enviar o pedido para o restaurante. Você tem que interligar tudo isso, tem que ter várias barreiras de segurança, arquitetura de software. Então, assim, hoje na FMX a gente tem muitos especialistas em cada uma dessas áreas. A gente tem equipes multidisciplinares. É muito difícil que um profissional conheça tudo isso. Um único, sabe? Sim, sim. Um único profissional conheça tudo isso, né? Até eu notei isso que a Mari está falando. Quando a gente fala TI, parece que é um profissional apenas, aquele que arruma a impressora quando ela quebra lá. Exatamente. Não é, não é isso. Não é o cara que arruma a impressora. Não é. E eu anotei aqui, sete, eu peguei, eu dei uma gulgada aqui, né? Sete principais áreas de TI em alta. Primeiro, segurança da informação, que já é por si só um universo à parte, né? Eu fiquei sabendo que os programadores de maior renda, de maior salário, se eu estiver falando besteira e vocês me corrigem, tá? São os programadores de blockchain. Tem, tipo, 500 no mundo para programar o mundo inteiro. Vocês são super concorridos, né? Ainda é uma realidade mais distante para nós, né? Por isso que a gente talvez não tenha profissionais ainda formados aqui. Eles também têm que ser autodidatas, né? Aquilo que a gente estava falando sobre fazerem os cursos de aperfeiçoamento, né? Porque esses cursos não estarão na faculdade. Nem daqui a uns anos não estarão ainda. Exato. Então precisa ser fuçada. Como se fosse um médico, né? Ele faz o geral e depois se especializa para ganhar mais. Senão, não tem jeito. Mas, voltando aqui à lista, segurança de informação, administração de banco de dados, administração de rede, qualidade de software, especialista em... aí deve ser só em nuvens, programação em nuvens, programação e suporte técnico. Então, quer dizer, essas são as áreas em alta. Não tem nenhum que aí que chama UX? Eu já vi falar disso aí, de UX. Eu já vi também. Isso é muito legal. Eu tenho a impressão de que o iFood, ele é um dos cases de sucesso em questão de UX, né? Que é um termo em inglês que a gente chama de UX. É User Experience. Então, é a experiência do usuário. Como que é fácil você entrar no iFood, você cadastrar seus dados, cadastrar um cartão de crédito ou dizer que você vai pagar em dinheiro, enfim, todo aquele cadastro seu ali inicial, toda aquela página onde traz ali o menu, dos restaurantes, as opções de tipo de comida, você pode fazer por busca, todas aquelas opções, né? O layout em cima, que é um pouco do que o Otávio gosta aí de trabalhar, essa parte visual, nós não estamos falando de programação, estamos falando só de layout mesmo, visual e tal. Para ser intuitivo, fácil, né? Qual é o tipo de cor que mais agrada? Qual é o tipo de imagem que mais agrada? Tem exatamente, tem especialistas nisso dentro da empresa também. É verdade. Eu recebi aqui do curso que eu fiz de Motion Graphics, né? Que é você animar, fazer as animações, e a minha área é muito para atender o comércio, eu não faço animações artísticas, né? Eu atendo especificamente o comércio. Até gostaria, mas não dá tempo. Ou eu ganho dinheiro, ou eu estudaria para ser artista. Mas, enfim, tem cursos hoje de Motion Graphics para UX. Então, quer dizer, além de tudo, o TEI está roubando profissionais de outras áreas, das áreas visuales. Tem que incorporar. Que sacanagem, olha só. Puxando para... O cara só faz o layout do aplicativo. É isso. É isso. Ele estuda a melhor maneira de ficar mais simples possível de você clicar num botão. E é atrativo. É, tem isso também, né? É isso. Tem que encher os olhos quando vê. Exatamente. O movimento, o botão ser animadinho. Tem que ser artista, né? Tem o lado artístico, né? Mas, quando você clica no botão no Twitter, parece umas explosãozinhas, assim? Isso, é daquela... É o User Experience em prova. Quer dizer, é uma parada muito legal. E é muito novo esse User Experience. Exatamente. Então, isso que acontece, as empresas que nos contratam, elas também contratam esse trabalho pra refazerem as telas dos sistemas delas pra irem também se atualizando conforme essas novidades, né? Que vão acontecendo. Então, esse cara trabalha dentro da equipe de programação. Ele desenvolve os layouts. Ah, é. É. Eu até brinco. Eu atendo muito o cliente, né? E, às vezes, o cliente me pergunta, mas eu posso fazer o que eu quiser? Eu falo, sim, você pode escolher o botão de on e off, né? Bem geral, assim. Você pode colocar o botão aonde você quiser. O designer vai fazer o layout, então, se vira, né? Pra interligar isso. Sim. Então, é muito personalizado. É muito interessante, sabe? Esse mundo, assim, do design, sabe? É fantástico. Eles fazem todo um pensamento também, assim, ó. Quantos cliques são necessários pra chegar na próxima etapa? Na tela de pagar, né? É. Em cada tela, quantos botões existem, tem a rolagem, se é fácil pra você entender como é que você passa pra próxima etapa, ó, tudo isso. Ele vai pensar pelo usuário pra passar pro desenvolvimento fazer. Sim, maravilha. O Gui, vocês dois aí falaram, né, sobre o CTO. Não que eu não saiba. Mas vamos supor que tem alguém ouvindo que não sabe o que é CTO. porque aí o Vinícius aqui olhando na cara do Vinícius aqui é certeza que ele sabe. Todo mundo falando de algo em comum. Isso, é. Tem gente ouvindo que precisa saber. Explica pras pessoas o que é o CTO. Exato. Às vezes as pessoas estão desacostumadas com esses termos, né? Tem o CEO, CTO. É, o CEO até sei, mas o CTO... Então, ele é um dos CIS ali que sempre tem que ele é o chefe ali de tecnologia da empresa, né? Então, ele é responsável ali pela operação da empresa na parte de tech e tudo. Se você quiser dar uma completada também nisso. É, então, essa nomenclatura CEO no final, né? C no começo e o no final, ela é para os autos executivos das empresas, né? Então, o CEO, que é o Chief Executive Officer, ele é o presidente, é o diretor executivo, é nesse nível que a gente está, entendeu? Ah, tá. Quer dizer, os caras... Os caras. É, os caras. Exatamente, é. O CFO é o cara que cuida das finanças da empresa, o cara topzão, então, assim... Exatamente. As empresas que têm essas nomenclaturas, normalmente, elas têm as vice-presidências, né? Então, tem o presidente que é o CEO, aí tem o vice-presidente de finanças, então, vem o CFO, aí vem o CIO. Às vezes, tem algumas empresas que se dividem a parte de informação e tecnologia entre CIO e CTO, né? Então, o CTO, ele é específico para a tecnologia. Ele é o presidente da área tech. É o vice-presidente para a área de tecnologia, exatamente. Sim, sim. Maravilha. Quem estava escutando aí... Entenderam ouvintes? É, ouvintes, por favor. A gente já sabia. Exatamente. Mas aí... Pensamos em vocês. Não dá para garantir que todo mundo está sabendo, né? Isso. Não, é verdade. Mas agora que o Vinícius está estudando inglês... Olha... Ah, é uma novidade. Os agentes do podcast, eles já vão começar, assim, a habituar com esses termos, entendeu? Sim. Mas fica muito natural, né, gente? Quem sabe o Flávio Augusto não patrocina a gente. Quem sabe? Olha, então. Quem sabe, né? Muito legal esse assunto. É muito fantástico mesmo. Essa parte da user experience aí é muito, muito... É muito legal. O idioma, no geral, assim, você falar um segundo idioma também é fundamental para trabalhar a parada de tecnologia. Esse é um diferencial também, né, Gui? Ah, isso é verdade. Quem está estudando inglês durante o ensino médio sai na frente de muita gente, né? Sim. E é interessante também é fazer bem feito, né? A gente, às vezes, fica muito preso ali quando a gente está na formação. Então, a gente começa o inglês muito cedo e é muito mal feito. Às vezes, vale a pena também dar uma reforçada. Eu estou na faculdade e eu estou tendo que fazer inglês de novo porque foi uma coisa que realmente faz diferença. A gente chega na faculdade também e a gente vai ler algum texto de tecnologia, por exemplo, que é o assunto. Os melhores textos são em inglês. Tudo vem dos Estados Unidos, né? Vem de fora para o Brasil. O Brasil sempre está meio, entre aspas, atrasado. Então, a gente está antenado nisso e aprender um outro idioma é muito importante. Quem tem oportunidade tem que fazer. Sim. Só acrescentando aí o que o Guilherme falou. Por exemplo, se você tem acesso a estudos lá da Europa, vai estar em inglês também. Se você quer acesso a estudos japoneses, vão estar em inglês também. É uma língua universal, né, cara? É, não tem jeito. Inclusive, acabei não anotando e lembrei, olha só. O Press Start tinha que me dar um abraço para eu ter lembrado de alguma coisa. Opa, olha, olha. O último episódio deles, que foi sobre o dia do trabalho, eles falam disso. Eles estão lá no Japão, né? O Renin lá cita que precisa de TI lá no Japão. Olha, cara. Está em falta. Está em falta. E o que acontece? Às vezes o brasileiro lá é TI, só que ele está na fábrica porque ele não tem o japonês. Ele tem vergonha de ir lá porque ele não tem o japonês. E o Renin falou, se a pessoa tiver um inglês básico, os caras estão contratando. De tamanho desespero. Cara, que coisa, velho. Que coisa. Mas é porque também tem um detalhe que o Guilherme falou no início, né? As linguagens de programação, elas são universais, né? Você programam com a mesma tecnologia aqui no Japão. Com exceção de algumas novidades que vão surgindo no mercado que às vezes nem todo mundo conhece. Mas as tradicionais, né? São as mesmas. E a origem da linguagem, né? É uma linguagem igual o português, o inglês. É uma língua. E todos eles, então, tentam fazer com que a maioria do vocabulário dessas linguagens também seja o inglês. Sim, sim. Eles misturam muito códigos com palavras em inglês. na programação. Então, é realmente o que é a percepção dele. A pessoa que falar o inglês vai conseguir trabalhar no Japão tranquilamente. É, e serve para os... Não, não pode sair daqui, né? Serve para os brasileiros que estão lá, né? O brasileiro que está lá. O daqui, pelo amor de Deus, olha. Aguenta mais um pouco aí. Foca um pouco aqui. É, que depois da pandemia, se você não se deu bem, é certeza que vai se dar bem. O colapso, a gente está falando daqui. Exato. O Japão só citei. Só para falar do Press Start. Eu uso o Press Start lá. Cara, mas é interessante, né? O que vocês falaram. A pessoa já saía antes, né? Para buscar a oportunidade fora. Eu estudei fuga de cérebro. Tipo assim, era o pessoal que se formava, ia para a empresa fora. Isso. Agora está muito mais fácil de um cara ser atraído para trabalhar, por exemplo, no Facebook, que hoje é totalmente home office. Então, cara, olha, a gente está com uma competição com as outras empresas que o Brasil tem que, de alguma maneira, as empresas aqui subir com diversas maneiras aí, tanto no ambiente privado quanto no público. Mas a gente tem que fazer, dar incentivos para as pessoas ficarem aqui. Porque é muito difícil hoje competir, de novo, quando eu falei com o dólar, euro, enfim, e trabalhar, por exemplo, no Facebook. Como que o cara vai precisar trabalhar no Facebook para ficar no Brasil, né? Uhum. É, e a fuga de cérebro pode ser online agora. Não precisa mais pegar um avião e... Exatamente. É muito mais fácil, né? A barreira que você tinha antes de mudar de cidade, ah, mas eu no meu país e tudo, hoje não tem mais isso, né? Exato. Se você trabalhar na sua casa, você não vai mudar nada. Você só vai mudar porque você vai trabalhar para uma empresa de fora e ganhando em dólar. Seis vezes o real. Então, para o cara, é sensacional. Para o cara de TI, é maravilhoso. Para a gente que está procurando, a gente que está... E fica difícil. Sim. Isso. Esse lance de fuga de cérebro dá um episódio só falando disso. Dá um episódio... O Otário só vai anotando os toques para criar outros. É, a gente só vai aqui juntando informação. Porque, gente, é muito desespero se eu olhar para a agenda e não ter nada. É. Tem que fazer esse exercício constante. A gente vive uma vida radical. É. Agora, só para falar aí, para falar para os nossos amigos podcasters, tem que citar aqui. Que a gente, pô, estamos aí com vários para gravar. Exatamente. A gente está... Estamos acumulando aí uma gordura. Uma janela. Uma janela. Vários termos. Exatamente, é. Então, a gente aqui é um podcast organizado. Planejado. Desde quando a gente está falando sobre isso? Antes de abril a gente já estava abordando esse tema, para falar com o pessoal. Fica aí uns 60 dias. Você tem uns 60 dias de janela desde o dia que você começa a falar do tema até você conseguir encaixar a publicação do podcast. É, então. É mais ou menos isso mesmo. É muito planejado o trabalho aqui, nesse podcast. A gente pelo menos tenta com força. Então, eu tinha uma pergunta que a Mari falou do pensamento lógico, né? Eu lá na faculdade também no primeiro ano a gente mexe um pouco com programação, VBA, tem uma parte do Excel aí, algumas coisas assim. E eu vi realmente que tem essa parte do pensar logicamente falando, né? Você acha que é uma coisa que você tem que nascer com ela, tem uma predisposição? Ou tipo assim, um cara que acha na cabeça dele que ele não tem nenhum pensamento lógico que ele consegue aprimorar para entrar nesse mercado de trabalho? Fantástica a sua pergunta. Dentro da área da tecnologia, como a gente estava falando que existe um time multidisciplinar, então existem as necessidades deles se complementarem a funções que é necessária a lógica, principalmente na função que vai estar em contato com o cliente e que vai entender o negócio do cliente para ser aquele que vai transmitir para o programador. Então vamos dizer que a pessoa que programa, se ela não tiver um raciocínio lógico muito bom, ela pode sim desenvolver, porque o negócio vai vir um pouco pronto. Entendeu? Existe sim a possibilidade dele desenvolver o pensamento lógico. Um pouco da percepção de vida, experiência de vida. Então assim, a maturidade, conforme a pessoa também vai se especializando na carreira, é necessário que tenha uma percepção mais lógica. Então os perfis se complementam. E aí chega um momento também da carreira que ou ele pode ir para uma carreira de gestão e é aí que chega no topo que é o CTO, né? Então ele passa ali para, ele começa ali no trainee ou no estagiário, aí ele passa para analista de desenvolvimento, porque aí ele não só programa, mas ele também faz análise. Então é aí que você vai fazendo a compreensão da carreira. Se você tem capacidade de análise, você cresce um pouquinho mais. Depois que passa da fase de análise, você vira um especialista em desenvolvimento. Aí o especialista é aquela pessoa que consegue dominar bem essa questão de análise, desenvolver e entregar funcionando. Porque não necessariamente também aquela pessoa que desenvolve é a mesma pessoa que testa o software como se fosse um usuário. É, nem pode, né? Nem pode ser a mesma pessoa. Exatamente. A área da qualidade serve justamente para isso, para ver se está tudo funcionando bonitinho e tal, conforme é esperado pelo cliente e tal. Então o especialista, ele é uma pessoa tão experiente que ele já consegue meio que ir testando e corrigindo os erros. Ele tem essa capacidade. tudo isso é bem técnico e ele pode ser especialista que vai permanecer especialista a vida inteira. Esse cara tem que ter muito raciocínio lógico. Se ele não tiver raciocínio lógico, realmente ele não consegue crescer como especialista, né? Mas também tem a área de gestão de pessoas da área de tecnologia. Eles também têm que ter conhecimento em tecnologia e normalmente são profissionais que quando estavam ali na fase de analista para especialista, eles têm uma capacidade de gestão de projetos, eles gostam de lidar com pessoas, eles gostam de ouvir o cliente, né? Esse cara tem que ganhar mais que os outros. Ele tem, óbvio. Ele tem. Aí dentro dessas outras funções que também estão todas em complemento ali, tem o coordenador de projetos, tem o gerente de projetos. A gente tem uma função que a gente chama de PO, né? Product Owner, que é o dono do produto. Ele é a visão do cliente dentro da produção, sabe? Ele vai falando, olha, é assim que funciona, o negócio é assim, o fluxo é esse. Então, essas pessoas, sim, precisam ter a capacidade de pensamento lógico, raciocínio lógico, rapidez, né? De resolver problemas e tudo mais. Aí, depois tem o gerente de TI, tem o diretor de TI, né? Então, tem uma carreira muito próspera, sabe? Só que também é muito longa, né? Tem que estudar muito. E aí, aprendizado constante, né? Às vezes, uma linguagem que mudou, elas sempre vão se atualizando, né? Gente, muda muito, muito, muito. Agora, a gente está com uns desafios bem malucos, assim, na área da tecnologia, que em internet das coisas, 5G, são coisas muito modernas, assim, né? Quase que nem chegam muito aqui. IoT, é. É muito legal. Vocês querem saber o que é IoT também? O Vinicius pode traduzir para a gente. Não, calma, olha. Quem sou eu? Quem sou eu? Não, é a internet das coisas que eu acabei de falar, né? Ela interliga elementos de hardware com software. É muito legal, muito legal. O Alexa. É Alexa, é isso? Exatamente. Ah, verdade. É, comandos de voz, visual, sensores, nossa, meu. E para você fazer uma Alexa funcionar pelo comando de voz. Não, imagina a programação disso. Então, toda tecnologia tem em todos os mercados, está vendo? A engenharia é fundamental, fazer um microchip que vai receber toda essa programação ali dentro de um aparelhinho tão pequenininho, né? Sim. Eu queria acrescentar também na pergunta do Guilherme o lance da lógica, da linguagem de programação, do pensamento lógico. Eu acredito muito que há pessoas, como a gente vê, não tem como negar isso, há pessoas com a predisposição, igual você vê uma criança tocando bateria com três aninhos de idade, tocando bateria muito melhor que qualquer músico. Isso. Isso é um, a pessoa, é um dom, né? É um dom, nasceu com isso. Mas, o lance da linguagem de programação, com certeza tem pessoas predispostas, que deve ser, a visão dela deve ser igual do filme do Matrix, né? Ela já olha os códigos, já vê tudo, já vê tudo. É muito claro pra ela, né? Mas, tem, é um negócio que eu acho super interessante, se eu não me engano, aqui no Brasil, tinha uma escola teste, e escola de educação infantil, né? Fundamental. Para os pequenininhos, já colocava a lógica como matéria. Olha que fantástico. Era uma matéria que substituía matemática ou uma matéria que estava dentro da matemática. Mas eles, desde pequenininhos, já abordavam, e isso é uma matéria muito discutida fora do Brasil, de integrar essa matéria para os pequenininhos, porque o mundo não vai ter jeito de escapar disso. É, é inevitável, né? Não vai ter jeito. Se você for um médico, você vai ter que ter a lógica de programação, porque daqui a uns dias, a inteligência artificial vai te ajudar no diagnóstico. Pois é. Se você é um engenheiro, você vai ter que ter a lógica de programação, porque o software que você vai fazer o seu projeto vai te demandar isso, né? Então, essa lógica de programação, eu acho que os países que já estão implementando isso na educação infantil, fundamental, daqui a um tempo, eles vão ser, assim, as grandes potências, né? Eles vão ter profissionais muito mais capacitados e preparados. Exato. Todas as áreas precisam, né, desse pensamento lógico. Exatamente. Esse pensamento lógico também, mesmo que as pessoas falem, putz, mas eu não vou usar essa linguagem de programação tão cedo, ou não ver tanto isso na profissão, só o pensamento lógico que você aprende na programação, e eu posso falar com prova disso, isso muda um pouco a sua cabeça na maneira de ver as coisas. te dá um outro olhar. Aquele olhar que você brinca quando é uma rápida do Matrix, mas realmente dá um outro olhar, sabe? De você enxergar uma coisa por uma outra ótica por causa da linguagem de programação. Verdade. E eu aprendi velho isso. Já depois de velho, já, velho assim, em comparação com alguém que está numa escola, né, já trabalhando, já no mercado de trabalho há muito tempo, eu aprendi um pouco da lógica e mudou, mudou completamente. Eu conseguia fazer planilha, ah, eu quero estratificar assim, assim, assado. Eu ia lá e fazia a planilha e conseguia encontrar o problema, né, do que estava acontecendo ali. Então, eu acho fundamental, eu acho que deveria, não sei se aí a gente deveria conversar com um pedagogo, alguém da área, né, mas a educação teria que, em algum momento, apresentar isso como matéria ou como algum complemento para esses jovens, seja eles crianças, né, os pequenininhos, crianças e os adolescentes também, né, para eles terem contato com isso e aí passar a ter o interesse e tudo mais, né. Se não houver esse tipo de incentivo dentro das escolas, que aí realmente é um passo bem grande, né, a ser dado no Brasil, o nosso desafio aqui, como vocês que têm o podcast e darem acesso, né, para as pessoas a essas informações através das redes sociais e da internet. Hoje, uma criança com três anos domina um celular, né, então eles têm acesso a essas informações, cabe a nós, esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje é super educativo. Eu ia dar um exemplo prático de linguagem de programação, que é para todo mundo que está ouvindo a gente entender do que a gente está falando do pensamento lógico e não achar que isso é difícil, tá, porque isso está na nossa rotina. Imagina a situação. Eu falo assim para você, Guilherme, monta um hot dog para mim, sem eu te explicar que você precisa pegar uma faca para cortar o pão, sem eu te explicar que você tem que abrir o pão, passar a maionese, passar o ketchup, a mostarda, colocar a salsicha no meio, pôr batata palha e fechar o pão. Bem básico. Bem básico. Eu só te falo assim, faz um hot dog. Se você nunca viu um hot dog, por onde você começa? Pois é. Entendeu? O pensamento lógico é isso, é eu te explicar o que é o pão, o que é a salsicha, o que é a maionese, o que é cada elemento e te explicar a sequência de como você monta um hot dog. Então, assim, você falou, a pessoa nasce com isso? Tem gente que nasce e realmente, de criança, eles constroem uns robôs, né? Sim, isso. E o robôzinho sai andando, é louco o assunto, né? Mas existe a possibilidade das pessoas desenvolverem, algumas pessoas não vão desenvolver e tudo bem, vai para outra área, né? Sem problema nenhum. cada um vai se complementar e o mercado precisa ser atendido por todas as áreas, né? Então, sempre vai ter o pessoal de humanas, eles não vão ter muito desse olhar, né? Mas o pessoal que é de exatas, que gosta mais dessa área, então, acho que é mais ou menos isso. Ali, na hora de decidir mais ou menos, pelo menos para que área que eu vou, ah, eu não sei exatamente a faculdade que eu vou fazer. Mas, então, identificar. Eu gosto de cálculo, eu gosto de números, eu gosto de planilha. Quando eu vejo isso e eu acho legal, então, você está na área certa, né? É mais ou menos isso que a gente poderia auxiliar, como vocês estão falando, como é que a gente vai ajudar os estudantes a identificarem que eles podem ir para essa área? Então, acho que é mais ou menos por aí. Seria isso, minha sugestão. É a gente trabalhar nessa educação, assim, aproveitar das redes sociais, da internet no geral, sabe? Além disso, também ter o lance, que eu acho que falta muito também, né? É o lance de realização pessoal, né? A partir do momento que a pessoa faz ali um... Primeiro, programação ali, vê um quadrado girar. Já é uma realização, né? Já é um... Poxa, não tinha nada aqui... Consegui. E eu fiz alguma coisa, né? Saiu do papel. E ter, por exemplo, igual os profissionais da FMX, mostrar, né? Ó, fiz esse, fiz aquilo. A gente atende a empresa... Que são as empresas cool aí do mercado, né? O Facebook, atendo o Google, atendo o Twitter, enfim, qualquer empresa bacana. Atendo o iFood, que a pessoa olha e já admira aquela marca, fala, pô, você trabalhou no iFood, você trabalhou no... Verdade. Isso também gera aquela conexão, fala, pô, esse cara aí, então... A pessoa perde aquela visão do menino que tem que arrumar a impressora pra alguém que... TI não significa técnico em informática. Isso. Outra coisa. Você podia ter lembrado a gente de falar o que significava TI no começo da conversa. E pior que eu anotei aqui, ó. Ah, não, mas é técnico em informática. É, eu sei que na minha empresa lá tinha um cara que fazia... É, então. Não é arrumar a impressora. Não é isso, não é isso. Não menosprezando quem arruma a impressora. Eles são fundamentais. São fundamentais, gente. Sem eles, a empresa nem abre, não precisa nem abrir. Não, não dá nem conta. Ninguém trabalha. Não dá conta. Mas, quem vai explicar aí o que é o TI? A TI significa, nesse caso, a tecnologia da informação. É você justamente agregar dados, informação, né, transformar isso em tecnologia. Então, normalmente, são softwares, são sistemas, é o que a gente vê em aplicativos de celular. O próprio celular, né, todos os botões, onde liga, onde desliga, todas as funções. Tudo isso é tecnologia da informação. O técnico de informática é uma função dentro da área de tecnologia. Coincidentemente, tem a mesma abreviação, né, da palavra TI. Sim. E uma coisa que você falou, Mário, que eu queria até tocar no assunto, que hoje, eu já ouvi muito empreendedor falando isso, muito cara, que às vezes dá entrevista de empresa, que a importância dos dados hoje, quantos dados a gente tem? Eu vi, outro dia, uma matéria, que a pessoa, tipo, no Facebook, consegue ver quanto tempo você fica no Instagram, ali, tipo, na tela, pra ele te prender, tipo, ver o que te atrai, e definindo isso. Então, você tem tanto dado, que hoje você, então, o Google direciona o que você gosta. Então, ele vai repetindo. São algoritmos que têm muito dado, né, pros empreendedores, que eu vejo, que é uma coisa muito importante, né, porque se você tem um produto, que você acha lugar bom, né, mas não atende aquela demanda, aí não faz sentido, né, é muito melhor quando você tem os dados. Exatamente, só que aí você entrou num ponto super bacana, que é super novo também. Você falou de algoritmo, uma palavra super legal, muita gente vai ouvir falar disso na área da tecnologia, né, que é todo esse entendimento, esses relatórios que são formados aí dos usuários, que leva a ser mais atrativo pra você, aquelas coisas patrocinadas que aparecem nas redes sociais também são um pouco vinculadas àquilo que você faz de pesquisa, as páginas que você segue, né, tudo isso é o algoritmo. Só que hoje em dia, no Brasil ainda está um pouco atrasado, mas em vários lugares do mundo já está acontecendo, que é a lei geral de proteção de dados. Nem todos os sites, nem todos os softwares e aplicativos de celular, nem todos esses sistemas que captam os nossos dados poderão mais utilizar isso em benefício deles. Como é que eles vão se preservar? Eles vão criar ali, logo que você acessa alguma página, ou seja, através de um link, ou você mesmo faz a busca, vai ter ali um acordo, né, se você concorda em acessar aqueles dados e os seus dados vão ser também armazenados por eles, né, e todo o fluxo de acesso que você vai tendo em cada sistema vai sendo também armazenado. Eles serão obrigados a fazer armazenamento dos dados e todo o seu percurso dentro do sistema. Porque se vazar qualquer dado seu de cadastro, de cartão de crédito, telefone, o mínimo seu, seu e-mail, né, se vazar um dado seu pessoal, o sistema, o site, o dono daquele sistema, ele pode te indenizar por isso. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma novidade também no mercado de tecnologia da informação, essa LGPD. Aproveito, inclusive, já pra, não é todo mundo que vai entender muito disso, porque envolve a legislação, então envolve um advogado, né. A FMX tem um advogado especializado em direito digital, né, e ele se especializou também nessa LGPD, fez várias certificações internacionais pra prestar consultoria pros nossos clientes. Então, olha que legal, quem é advogado também tem chance de trabalho na tecnologia. É só, cara. Sim, sim. A tecnologia, ela chegou no ponto, né, a gente tá tão avançado tecnologicamente, que chegou num ponto que os países teve que legislar. Exatamente. Teve que botar ordem. É uma bagunça. É. Esse é o nível que a gente chegou, né, ao ponto dos... Pra organizar tudo. Exatamente. Tem que legislar, porque senão vai virar bagunça. Exatamente. Realmente. Já tava, né? É isso, já tava. O negócio que eu tô tentando montar com o meu amigo, né, que a gente já tá num processo aí, tá um pouco embranado, é uma empresa tech, né, a gente quer fazer um aplicativo que a pessoa possa montar a sua própria festa ali de uma forma mais fácil e com consultoria, enfim. Mas, é, e um cuidado que a gente tá tendo é justamente esse negócio da lei de proteção de dados, que é uma coisa que realmente, o que o Mário falou, se você não tiver um advogado que saiba realmente o que ele tá fazendo, isso pode dar um PO muito grande pra empresa. Então, às vezes, quem tá ouvindo a gente e tá com alguma ideia de fazer alguma coisa envolvendo a internet, dá uma olhada nisso, contrata o advogado pra não ter consequências ruins lá no futuro. Exatamente, Gui. Mas, ó, você não precisa contratar um advogado, você contrata a FMX, que a FMX é tudo, né? A gente falou que a Mário é do marketing da FMX, né? Já falamos, já falamos, já falamos, já falamos. Só pra lembrar, e o marketing também trabalha com TI, né? Exatamente. Verdade, gente. Eu já ia esquecendo de fazer o meu próprio, minha própria propaganda, garantir meu emprego. O alto merchan aí. É. Precisou, é a FMX. É isso mesmo, a FMX, olha, também tem um detalhe, a FMX, ela não tem um produto próprio, igual o Gui falou, né? Tô desenvolvendo um sistema, um aplicativo que vai fazer isso, isso, isso. Ele é específico daquele negócio pras pessoas que estão procurando aquele negócio especificamente, né? E aí existem muitos, muitas soluções novas, maravilhosas no mercado, porque tudo é regido em torno da informação mesmo. Então, quanto mais informações você tem dentro de um aplicativo do celular que facilita a vida das pessoas, vai explodir de fazer sucesso, né? Igual o iFood resolveu, você faz o pedido da comida sentado no sofá e daqui 30 minutos a comida chega, né? Sim, o negócio é incrível, né? Então, são ideias mirabolantes, então, essas pessoas igual o Gui, assim, que tem ideia de resolver a dor de um mercado e vai lá e desenvolve um produto, né? Você pode só ter a ideia, mas não saber lidar com a programação, não saber fazer, né? Aí entra a FMX, gente, de novo, aí a FMX resolvendo esse problema. A gente faz só serviços de desenvolvimento e só toda essa parte que envolve o desenvolvimento da solução, a manutenção diária daquele sistema, a evolução dele depois de determinado tempo, tanto em tecnologia como também agregar novas funcionalidades, então, hoje em dia, as empresas não precisam necessariamente, como eu falei já no começo, se preocupar mais com a tecnologia mesmo, né? Existem, então, as possibilidades de terceirizar isso. Você não precisa mais, então, ter a pessoa da TI, não precisa ter o advogado para garantir que o seu sistema vai atender as normas da LGPD, né? Tudo dentro de uma empresa só. A FMX identificou isso, né? Uns anos atrás, e foi se aperfeiçoando, né? Então, hoje a gente agrega muitos serviços da área de tecnologia e a LGPD vai ser um dos serviços que a gente vai atender através de um advogado. Olha que legal. É, muito louco. É muito louco isso. bom, é isso aí. Estamos terminando o Votcast. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, mas calma aí, porque você ainda pode nos acompanhar lá no Facebook, na página do Aracatuba Facts, onde você vai encontrar todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso programa. E também, estamos disponíveis lá no Spotify, onde você pode baixar esse programa e ouvi-lo a hora que você quiser, além do nosso site votcast.com.br. E para você que está nos ouvindo, o que você achou do programa? E aí? Manda aqui um e-mail para nós, né, Otávio? O que é? É o blablabla arroba votcast.com.br. É isso aí. blablabla arroba votcast.com.br. E eu quero aqui agradecer os nossos convidados de hoje. Um papo muito... Muito legal. Mari, foi um prazer de novo, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente, oportunidade de novo de estar aqui com vocês. Um papo maravilhoso, super atual. Tenho certeza que vai atrair a atenção de muitas pessoas para essa área e eu estarei sempre à disposição. Maravilha. Gui, foi um prazer, irmão. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite porque ele me desolviado aí. Contem comigo sempre. O Podvest também segue firme, né? É só fazer... Para quem não conhece o Podvest para acessar lá no YouTube e no Spotify, o Podvest e no Instagram o Podvest é o online oficial para você que está com dúvida. Mas a gente, de novo, toda a disposição, quando vocês quiserem me chamar, pode contar comigo. Ah, e serão chamados. Com certeza. Serão chamados. Já era, já. Agora já... Já foi aí. Já fixou a raiz. Isso. Agora já era. Virou sócio do podcast. Então tá, o contato da FMX e da Mari vão estar linkados aí no nosso site. Então vai lá no episódio lá no nosso site na postagem e vai ter lá a rede social da Mariana, o contato do pessoal da FMX também se você ficou interessado com essa parte de estudo, dessa parte, né, tiver alguma dúvida com certeza será atendido e muito bem atendido. É, e envia o currículo, viu gente? Por favor. Se você for de TI, se você é de TI, você vai lá e manda o currículo lá. Não precisa sair nem de Arasatuba, né? Não, não, não. Já resolve. Não, não, não. Qualquer lugar do Brasil. E a Mari gravou com a gente o episódio 78, então vai lá. É um episódio bem bacana, a gente tá falando de política. Agora só falta a gente falar de religião e futebol, né? Só, só. Olha, já deixa de religião super top de futebol, eu vou deixar pro Gui, viu? O Gui manja dos futebol, né? O Gui manja, é, o Gui tem uma vivência no esporte aí, cara. É, então, faz tempo que a gente falou de futebol, né? Faz tempo, cara. Tem que reativar isso aí de novo. Tá tudo parado aí o esporte também, né? E, da mesma maneira também, o contato do Gui e o, todas as redes sociais, é, o acesso ao podcast aí, o Podvest, vão estar linkados também e conversamos com o Gui sobre o Podvest, também é um papo muito bacana, no episódio 73, o Podvest é um podcast que fala das profissões, por isso que o Gui está aqui conosco. Exato, tem tudo a ver, né, cara? Tem tudo a ver, eleva lá arquitetos, engenheiros, quem mais aí, Gui? Chama aí na lembrança aí, me ajuda o Tavim. Psicólogos, psicólogos, dentistas, casa de tudo, tem de tudo. Eleva sempre um estudante, né? Ou alguém recém-formado, um profissional experiente da área e mais o Guilherme e eles trocam a ideia ali sobre aquela área que é, ó... E vale lembrar também que é uma baita de uma ideia, né, cara? Pô! Você pode vasculhar aí que você não vai achar um podcast com esse tipo de... É, desse formatinho aí, não, não, de jeito nenhum. Muito legal. Parabéns, Gui, você realmente nasceu com o pensamento lógico, a gente já conseguiu identificar, né? Atende várias necessidades do mercado e, assim, você estava perguntando, né, como é que a gente vai fazer para levar isso para dentro da formação do ensino fundamental, o ensino básico e tal? Não necessariamente está aí, ó. O Gui montou um podcast para levar a informação. Sim. Som de bola. A pessoa não precisa necessariamente ficar esperando da escola, né? Isso. O cidadão precisa realmente contribuir. Então, o Gui está de parabéns mesmo. Não, com certeza. Com certeza. O podcast é muito, muito legal e é gostoso de ouvir, principalmente a gente que gosta, assim, de ver coisas diferentes, profissionais ali da área, falando do dia a dia, como é que é, né, na faculdade, que pensamento que tinha, depois da formação, o que que ele, qual o caminho trilhado, né? Então, é muito legal. E de Aracatuba, né, pô? E de Aracatuba. O podcast não está sozinho aqui em Aracatuba, né? Ah, tem um, tem um outro podcast. Tem, tem. Tem o pessoal do Hackless, se eu falei certo, que a gente vai lá falar umas besteiras lá. Vamos, vamos. O negócio lá é só, é só patear. A podosfera Aracatuba está crescendo. Está crescendo, é isso, é isso. É isso aí. Então, gente, vai lá, confere as redes sociais da Mari, da FMX, do Gui, do Podvest, e tamo junto. Manda sugestões, a Mari mesmo manda várias sugestões aqui, e a gente abraça, porque as ideias acabam, né, Finiço? É, a gente precisa de informação. A gente está chegando no centésimo episódio, e por favor, mandem, mandem. Toda ideia é bem-vinda, mandem lá no blá, blá, blá. É, nos primeiros 50, a gente até tinha ideia, agora a gente só está no fluxo só. Isso. Mandou, a gente abraçou. Mandou, abraçou. Vamos, isso, vamos fazer. Valeu. Volta com a gente, né, Gui? Com certeza, com certeza. Aí, ó, já quebra o nosso galho, já. Então é isso, queridos ouvintes, até a próxima semana. Valeu. Podcast. Podcast.